Ah! Foi o que? Foi o que? Foi! 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 Foi o que? Foi o que? Foi o que? Foi o que? Não aí cara! Tem um negócio passando aqui do meu lado! Tô sentindo o cara aqui! Aí mano! Gé! 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 Tchau galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios! Eu sou o Alan Oliver! E eu me chamo o Jeff Flamengo e voltamos mais uma vez contando! E eu sou Viviane galera! Estamos aqui pra mais uma caçada! É isso aí galera! Viviane tá com a gente aqui novamente! Porque da última vez galera que a gente esteve aqui no hotel Um espírito se passou pelo meu pai né! Através do Espírito de Box se comunicou com a gente! E contou muitos detalhes cara! Algo pessoal! Falou coisas pessoais de mim cara! Que só eu e meu pai sabia! Então foi coisas que me abalou um pouco! Eu não queria nem vir pra cá! Mas estamos aqui novamente galera! E se você é novo aqui no canal galera! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! E deixa seu like pra fortalecer! Se quiser ser membro também aqui do canal! Seja membro pra dar essa força aqui a equipe! Beleza? Tá difícil mano! Pra gente fazer vídeo galera! Olha a chuva! Tá! O moleque que eu vou pra agora! Um e feita vários buracos! Vários coisas! Lama cara! Vai ser difícil! E sem falar que... Nessa região aqui tá rondando um suposto lobisomem né! E a gente não sabe se é verdade isso aí! Ou é real! Porque se for real! O medo é de se deparar né mano! Com uma parada dessa aí! As motos da gente estão se farão! Então! Desde já quero mandar um sapo a patrocinadora do canal Marli Dias! Tamo junto minha irmã! Muito obrigado pela grande força! Valeu Marli! Quero mandar um sapo a todos os inscritos aqui do canal! Rumo aos 100k né mano! Só depende de vocês aí galera! Compartilhar dessa força aí! Tá preparado mano? E aí? O mato tá fechado mas tá de um lado do outro né! É! Porque só tá ficando no meio da mata! É incrível isso pô! O que eu só... O que eu só... É que eu não pergunto a ideia da primeira vez! Como é que um hotel dentro do mato? Sei lá mano! Devia ter alguma estrada! Ah! Porque tem casa abandonada aqui pra caramba né mano! Pô! A gente tá vendo a casa aqui embaixo mano! A gente nunca teve coragem naquela casa lá! É! Tem muitas casas aqui galera! Que a gente não analisou ainda! Porque não contaram nenhuma história sobre ela! As únicas histórias que contaram foi sobre esse hotel! Porque esse hotel pegou fogo e morreu muita gente queimada! Então sem mais danão gás! Vamos pra mais uma caçada! Meu Deus! Meu Deus cara! Ah não! Meu Deus! Ah não! Ah meu Deus! Puxa logo já! Vai de logo! Ah! 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 Que merda tu viu! Ah! Ah! Ajuda aqui pra c... Não! Puxa ae! Ah! Ah! Tem algum espírito aqui nesse local? Fala conosco O que você quer com Danilo? O que você quer com Danilo? Por que? Vem Fala tu agora O que você quer com Danilo? Tem muita energia querendo se comunicar com a gente ao mesmo tempo galera Um de cada vez por favor Vem logo velho Foi? Galera tá aparecendo aqui galera O que os espíritos estão dizendo A gente não tá entendendo muita coisa Mas na edição a gente vai entender muito né cara Você morreu aqui? Foi Beleza Eu tô vendo que Aqui atrás tem umas Taças quebradas Algo desse tipo Você morou aqui por muito tempo? Beleza Beleza Você é homem ou mulher? Você é homem ou mulher? Mulher né? É uma mulher mano Como assim Danilo? Como assim Danilo? Noi 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 Tá certo Mas não existe Vamos focar aqui Vamos focar aqui Que a galera quer escutar Beleza? É mulher Certo? É mulher É mulher É mulher É mulher Eu não quero ver agora Foi não Foi tipo sim cara Ficou estranho o caixa Não ficou estranho o caixa O caixa tá estranho pô Alain O cara é meu não Ele falou muito cheio aqui Vai O barulho foi ele ali Chultou? Pera aí Aonde ele? Pera aí Me dá uma lanterna Me dá uma lanterna A câmera ficou lá gravando, mano? Ficou, ficou lá. Tem alguma coisa aí, Gê? Não, 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 não. Tô sentindo um negócio aqui passando do meu lado, cara. Não, aí, cara, tem um negócio passando aqui do meu lado, eu tô sentindo o cara aqui. Pode, mano, tá dois aqui. Aí, mano, Gê, Gê, Gê. Parou, 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 parou. Você é um morcego, Gê, sai daí, sai daí, Gê. Você é um morcego, né, mano? Você que é um morcego, cara. Galera, foi muito confuso, galera, pra gente entender. Vai tá aparecendo aqui embaixo tudo que o Spritbox falou. Apareceu aí, galera, vocês viram aí na legenda. Tem que ter cuidado, vem que ele aciona essa parede aqui no teto, pra não cair isso pra gente, tá bom? Então, preste atenção, fica calma. A câmera parou de gravar, ó. Tô mesmo, não tá com a câmera mais, não. Parou de gravar. Parou, cara. Parou de gravar. O cara começou a gravar, né? Passando um carro aqui, ó. Não quer ir lá, não. Quer ir lá, não? Sei não, cara. Sei não, cara. Foi o que? 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 Tem um... Eu vou, cara. Sentei isso o que, Vi? O que? O que? Eu vou conseguir um tapa na minha orelha. Tem nada não, Vi. Ó. Tem nada não, Vi. Ô, mano. Tem um leito pra não, mano? Sentei isso o que, Vi? Sentei um tapa na minha orelha. A primeira foi essa ali. Eu vi um ponto ali, cara. É sério. Fica aqui, Vi. Fica com ela aí, Danilo. Pega a minha orelha, Danilo. Fica aí. O que foi isso, Vi? O que foi isso, Vi? Escutou não, Vi? Foi o que é isso aí? Uma cabeça aqui, mano. Uma cabeça aqui, meu irmão. Foi uma cabeça aí. Eu atirei numa cabeça que tava aqui, cara. Tem certeza, mano? Eu tenho, mano. Eu não vi nada, cara. Eu tava olhando... Eu tava olhando aqui agora, e eu pra esse lado. Não! Tá aqui, ó. A gente quebrou, mano. Tem uma cabeça aqui, já. Tem certeza? Pergunta, Danilo aí. Vi, mano. Vi. Tá bem, Vi? Tá. Se tiver uma coisa pra mim. Vamos embora, vamos embora. Depois que estima. Vamos embora, mano. Vamos embora, mano. Não precisa de... Tá bem, Vi? Tô. Tem certeza? Tem, 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 tem. Mano. Cê viu, cara? É, mano. Tô vendo eu gostei, cara. Uma cabeça aqui, mano. Eu tô vendo, mano. Uma cabeça negra, assim. Eu vou apontar. Eu não vi nada, cara. Então, é isso que eu tô achando incrível, mano. Eu vi lá e não consegui ver. Eu vi lá e não consegui ver. Eu vi lá e não consegui ver. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos pegar todas as coisas. Que merda foi essa, cara? Dessa vez foi fogo, mano. Pegou a câmera, cara? Não, não, não. Tô sentindo como se tivesse um outro. Já estou vendo essas brechas também, mano. Segura aqui. Oi? Mano, galera, a gente vai se retirar, galera, porque... Pô, velho, da última vez só foi comunicação. Hoje teve contato, cara. Se materializou, cara. Ih, cara, eu vi, cara. Tu viu? Tu viu nessa janela aqui? Vi não, vi não. Tu não viu, não? Vi não. Não viu, Donil? Nessa janela aqui. Ah, de lá, lá dentro, eu vi nessa janela aqui. Eu não quero mostrar a festa, mano. Eu não quero ver nada. Peraí, peraí, peraí. Não tá. Não sei não, cara. Vamos vazar, cara. Vamos pegar as coisas, vamos pegar as coisas, vamos. Vamos pegar as coisas, bora, você vai. Pega as coisas, é todos os material aí, galera. Vai, vi. Peraí, fica... Sem medo, cara. Sei que é difícil, vi. Me dá a câmera, gente, pra eu guardar aqui. Cadê a câmera? Tá com o gel, mano. Vai, cadê a câmera, cadê a câmera? Vai, tá com o gel. Vai, tá com o gel. Vou tirar. Oh, meu, meu. Ali, 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 sai, 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 sai. Que foi? Tem um negócio ali. Eu tô dizendo a você, meu irmão, eu tô dizendo a você. Tu viu, mano? Eu tô dizendo a você. Vai, 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 vai. Me espera, me espera, espera. Pegou tudo ali, pegou tudo, deixou nada não, não sei. Bora, 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 bora. Vamos vazar, cara.